E, mestre, assim, eu queria que você falasse um pouco também. Você falou, né, do Malfacine, que saiu, né, teve essa troca, aí a Maísa, isso acontece, né? Mas aí teve também o Patrick, que ele ficou um período, né, fora, depois ele voltou. Como que você enxerga isso no Jiu-Jitsu? Então, hoje em dia as pessoas estão muito... Estão achando, assim, por exemplo, faixa roxa que ganha um campeonato, que ele já acha que a academia tem que pagar pra ele, pagar a inscrição. Cara, não é assim. Isso é nem igual futebol, que quando o cara sai de uma academia e vai pra outra, o clube pega um valor merecido por todo aquele trabalho que a gente tem. Que eu falo pros caras, pô, filho feio, ninguém quer ser pai, né? Mas filho bonito, né? Exatamente. É verdade? Exatamente, é. Quando o filho tá bonito, não, eu ajudei ali, eu dei uma aula ali. Exatamente. Foi meu aluno, tá? Esse dia aparece montanha, sempre esse dia. Todo mundo quer ser o pai, então... O Patrick foi um dos poucos caras que chegou pra mim e falou assim, Júlio, eu tô com essa proposta aqui. E quando o cara vem pra mim e fala que tem uma proposta, é porque ele já quer ir. E se ele tiver uma proposta melhor do que ele tem ali, cara, ele vai continuar a porta aberta. Foi o que aconteceu com o Patrick. Ele foi, não sei o que aconteceu lá, né? E ele retornou e continuou com a porta aberta pra ele. Sempre vai acontecer isso. Se ele tiver um atleta de alto nível que tiver uma proposta muito boa, muito boa e que vão cumprir com aquilo que foi prometido, né? Cara, não tem porquê eu segurar o garoto ali, uma menina ali. Ele jogou aberto, né? Com você. Jogou aberto. É diferente do cara... Tu vai trabalhar com o cara, ganha, ganha, ganha. E eu falo assim, manda mensagem. Muito obrigado por tudo. Você convivendo ali anos, anos com a pessoa. Não é? Aí foi difícil mesmo. Difícil, né? Porque, pô, você também é o meu trabalho. Então, o que é o nosso projeto? É quando chega na faixa preta, esse cara dá o retorno. Claro. Retorno que eu digo de mídia, de tudo. Porque na faixa preta ele vai aparecer, pô. É porque é um investimento, né? É um investimento. De tempo, né? Da sua aula, né? Isso aí, pô. Tudo é verdade. E essa mentalidade também que existe no jiu-jitsu de, como você falou, não, não vou pagar academia, eu compito, né? Exatamente. A pessoa esquece que primeiro você tem que fazer o seu trabalho, né? Com certeza. Com certeza. É. É verdade. 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 É verdade.